Oi gente, hoje no canal vou fazer o unboxing de espumas acústicas que eu comprei aqui para o meu estúdio Então gente, eu vou estar dando uma dica muito importante para você que não quer estragar a sua parede Isso mesmo, eu vou ensinar como colar essa espuma acústica na parede da sua casa sem danificar a parede Muito legal, né? Então fica comigo, eu sou Karina Oliveira, este é o canal Karina FZ25 e bora lá abrir as espumas acústicas Então gente, estas são as espumas que eu comprei para estar colocando aqui no meu estúdio Para melhorar o áudio, né? Porque vocês merecem cada vez melhores, né? Cada vez melhor estes vídeos Então bora estar abrindo aqui E... Enquanto isso gente, vai se inscrevendo aí Bora, está esperando o que? Aqui é rapidinho, ó, abro, ó, rapidinho você clica o dedo aí no se inscrever Para não perder nenhum vídeo, gente É isso mesmo É mesmo escrevendo, não corta nada Bora E eu vou ensinar para vocês como colar Essa espuma acústica na parede sem danificar a sua pintura O que eu acho mais importante Não danificar a pintura Vou tirar uma aqui para a gente ver Tá difícil, tá difícil Tá, viu? Uma hora isso tem que rasgar Bom, vou tirar uma daqui de dentro Deixar as outras ali Ai, meu Deus do céu É fininha assim mesmo Muito bonitinha Achei linda, gente Olha que gracinha Nossa, que cheiro mais forte Hum, mas já Só de tê-las aqui Eu já sinto uma diferença Muito legal Bom, são fininhas Não são grossas Eu pensei até que fosse mais grossa do que isso Acho que essa é de 2 milímetros, né? 2 centímetros de espessura Beleza, gente Tá aqui A espuma acústica que eu vou colocar na parede aqui do lado Então eu vou ensinar para vocês Como vocês vão colar essa espuma na parede Sem danificar sua parede O que eu vou fazer? Primeiro Eu vou pegar uma caixinha qualquer Que tem um papelãozinho assim firme que nem este E vou cortar quadradinhos Bora lá Muito obrigado 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 E aí Obrigado E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto